Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. O vídeo de hoje é o Zadinho da Semana, que faz umas três semanas que eu não consigo postar pra vocês. Hoje eu só tô conseguindo porque eu estou postando no meio da semana, então antes de trabalhar tô aqui postando pra vocês. Não vou conseguir mostrar tudo porque foram muitas coisas, três semanas praticamente sem postar vídeos de usados da semana. Tô conseguindo postar os outros porque vocês sabem que eu gravo bastante vídeos e deixo aí, gravo dez vídeos, oito vídeos de vez, sempre vou, porque eu tenho um tempinho, eu vou gravando. Então eu acumulo muitos vídeos, então eu tenho sempre conteúdo pra estar postando pra vocês, mas assim, vídeo de imediato é bem difícil eu conseguir fazer porque eu tô assim numa correria de trabalho, cuidando da minha mãe, muito grande, tá? Então eu vou tentar ser sucinta, não sei se eu vou conseguir mostrar tudo, mas eu trouxe aqui muitas coisinhas que eu usei e quero compartilhar com vocês, tá? Vou começar com os hidratantes, como sempre. Vou começar com esse aqui de Eudora da linha Aflorar, esse aqui é o Flor de Amêndoa, tá? Gente, esse hidratante tem um cheiro muito gostosinho. Não é super perfumado, mas deixa a pele assim, com cheiro amendoado, adocicado, muito gostoso. Infelizmente, eu acho que ele foi descontinuado, não tem mais, mas assim, tem uma sorte de ainda tê-lo, tá? E aí eu usei essa semana ele. Usei também o meu hidratante do Coffee Woman Fusion, que vocês sabem que é um dos meus queridinhos, o perfume. Esse hidratante aqui, ele é bem denso, então, se você usar em dias quentes, tiver muita agonia, usar uma quantidade muito grande, ele fica um pouquinho peguento, tá? Mas assim, depende muito da quantidade que você usa, a pele consegue absorver sim. Eu usei durante o dia, tava um pouquinho quente assim, mas eu não me senti muito incômodo não. Mas ele é um pouquinho denso e você tem que ter cuidado pra passar uma quantidade legal, tá? Usei também esse aqui, que vocês sabem que não é dos meus preferidos. Inclusive, eu tô lutando pra terminar esse hidratante, porque eu não gosto mesmo. Esse aqui é do Egeo... deixa eu ver se eu consigo focar. Do Egeo Vanilla Vibe, não vou conseguir. E tá aqui assim, ele vem bem cheio, esses hidratantes. Estou usando quase todos os dias da noite, ou à tarde, no banho da tarde eu uso, mas eu não gosto muito do cheiro desse hidratante, que pra mim parece um cheirinho de creme dental. Por isso que eu não gosto muito, tá? Usei também o meu acetinado do Lily, que até escorreu aqui. Eu já usei bastante, ele tá aqui assim, gente, mais ou menos. Aqui eu usei também vários dias da semana. Esses hidratantes acetinado, eles também são densos, então tem que ter cuidado em dias quentes. Mas eu gosto muito da perfumação, é um dos hidratantes mais perfumados que eu conheço, e que eu tenho aqui na coleção. E de vez em quando eu dou saudade desse cheirinho, então eu gosto de usar. Inclusive, gente, usei a minha canetinha do Lily, e agora que fui pegar as minhas coisas pra fazer o vídeo de usados, eu quebrei a canetinha do Lily. Eu tenho um de 30ml e tinha canetinha, que era o que eu estava usando, inclusive a minha tava pela metade, aí eu completei com algumas amostras que eu tinha, e quebrei. Ah, infelizmente, né? Mas enfim, já foi. Usei também o meu acetinado do Love Lily, que eu amo, que tem esse cheirinho rosado, delicado, ao mesmo tempo me traz um conforto muito gostoso. Eu usei ele junto com o perfume dele, tá? Que vocês vão ver daqui a pouco, vou mostrar logo todos os hidratantes. Usei também o meu Instance de baunilha, da Eudora. Gente, já falei minha saga aqui, mas eu consigo até usar bastante dele, você já baixou bastante. Não é um dos meus preferidos, mas tem um cheirinho até gostoso de baunilha. Eu gosto mais do cheiro do hidratante do que do Splash, mas usei essa semana também. Usei também o meu baunilha de Madacascar. Gente, que é um cheirinho de baunilha com toque floral. Uma baunilha bem levezinha, não tem aquele cheiro super invasivo, não. Dá pra você fazer várias combinações, apesar de ter esse fundinho mais adocicado da baunilha. Ele tem um toque floral também, que dá pra você diversificar com vários perfumes, tá? Eu gosto bastante desses hidratantes, porque eles hidratam até legal e a pele absorve rapidinho. Usei também o meu irresistível, deixa eu ver se eu consigo focar, irresistível. Também a da Eudora, eu acho que esse aqui também é descontinuado. O meu deve estar aqui uns três dedinhos, quatro dedinhos, tá? Tá lá no banheiro pra secar. Porque eu tô concluindo com alguns hidratantes, porque fica uma quantidade muito grande de frascos, né? Pra gente guardar. Então, esses assim que não é muito amor, eu deixo lá no banheiro, vou usando. Mas eu só uso quando eu quero, gente. Não uso nada forçado pra secar e nada, tá? Eu uso se eu sentir vontade. Se eu não sentir vontade, eu não uso. Eu uso porque eu tenho vontade de sentir aquele cheiro que vai me deixar confortável. E esse aqui tá lá no banheiro, então eu usei algumas vezes também. Usei esse aqui, que é um vício. Olha onde já tá esse hidratante, gente. Com tanto hidratante que eu tenho, que é do Bendito Cacto, do Boticário. Gente, que cheirinho gostoso, adocicado e ao mesmo tempo fresquinho. Ele tem um sensorial muito gostoso, que é geladinho e fresco, muito bom. E a pele absorve muito rápido, tá? É um vício. Ainda bem que quando eu comprei, foi naquela promoção de que comprava o frasso e ganhava o refil. Então, eu tenho o refil dele aí. Esse aqui tá descendo bem rapidinho, né? Tô colocando ali, gente, pra ter mais espaço, tá? Usei também o meu Acalma Calming, da linha Cuide-se Bem do Boticário. Gente, esse hidratante é perfeito, perfeito mesmo. Eu gosto do sensorial dele, eu gosto do cheirinho calmante que ele tem, que ele tem um cheiro muito suave. Dá pra você fazer várias combinações. Pra você que gosta de notas de lavanda, daqueles cheirinhos mais aconchegantes, dá super pra fazer esse tipo de combinação. Porque na minha pele, ele não fica super perfumado. Ele fica com um cheiro bem leve, muito gostosinho, tá? Então, usei esse daqui. Tem muitos hidratantes, gente. Vocês sabem que eu amo hidratante, ainda mais com tanto tempo sem mostrar aqui meus usados pra vocês, né? Usei também o meu Flor de Laranjeira aqui e óleo de abacate da Nivea, que só tem também uns três ou dois dedinhos aqui. Eu gosto bastante desses hidratantes da Nivea. É um dos hidratantes, assim, baratinhos. Que eu mais gosto, porque ele absorve rapidinho a pele e hidrata legal também. Usei esse meu aqui. Esse é o de maçã verde e kiwi, da linha Todo Dia, da Natura. Usei ele e usei... Ah, não. Não é do mesmo, não. Não foi junto que veio, não. Eu pensei que vieram juntos, mas não. Esse aqui veio num frasquinho. Que esse aqui é o de... Ah, não. É sim. Melancia e lixia. Os dois eram juntos sim, gente. Tô confundindo com o outro, tá? Tem um cheirinho bem gostoso, mas eu já falei pra vocês que esse negócio aí do... Deixa eu ver se foca aqui. Que fala que tem um óleo de linhaça. Dá um... Algo de um cheiro, assim, meio resinoso aí, né? Que tira um pouquinho do cheiro que eu queria que ficasse na pele. Usei também... Tô sendo rápida, gente, pra o vídeo não ficar tão longo, tá? Esse aqui do meu linda, que deve tá aqui mais ou menos. Que tem um cheirinho floral delicado, com um toque assabonetado, bem elegante. Todo mundo sabe que eu amo esse cheirinho, já foi minha assinatura. Usei também esse aqui do Capture, da Natura. Gostei bastante esse hidratante. Ele tem um cheirinho bem leve, dá pra você fazer várias combinações e a pele também absorve bem rápido. E pra fechar os... Não, pra fechar não, falta mais um. Usei esse aqui da Old Malu, gente, que é o cheirinho do inspirado no cupcake, tá? Bem adocicado, bem legal. Acho que ele tem um dedinho mais ou menos, gente. Aqui assim, é porque não dá pra ver no frasco. Esse aqui eu já tô finalizando. Pra dias quentes ele não é muito legal também. E usei também, gente, essa linha aqui que chegou da Eudora pra mim, tá? Usei o hidratante e o sabonete. É o Quartz, o rosa. E tem um cheirinho de rosa bem gostosinho, não é super diferenciado, não. Inclusive, ele me remete àquele cheiro do... Do rosê. Nativa Spa Rosê, do Boticário. E tem um cheiro bem legal, mas não deixa a pele tão perfumada, não, tá? Mas tem um cheiro muito agradável. Quando você toma banho assim, o sabonete também deixa a pele bem macia, bem gostosinha. E o cheiro é leve, suave, tá? Então, esses foram os hidratantes. E o de óleo, gente, eu usei outros, mas eu não me lembrei mais. E aí, eu peguei esse daqui que também é recém-chegado de amora e amêndoas, tá? Que tem um cheirinho bem gostoso, adocicado. E vocês sabem que óleo eu uso muito. Esse aqui faz pouquinho tempo que chegou onde já tá. Eu tenho aí um vídeo de acabados pra vocês, que já já vai aparecer. Porque eu tenho perfumes e óleos e muitos hidratantes. Então, esses foram os hidratantes e o óleo. E agora eu vou mostrar os perfumes pra vocês, tá? Pronto, eu retirei os hidratantes. Agora eu vou mostrar os perfumes. Eu vou mostrar tudo misturado também. Inclusive, nos hidratantes, era para aparecer esse aqui, ó. Essa água prebiótica aqui que eu já falei pra vocês que é meu vício aqui em dias quentes. Dias quentes, eu não gosto de deixar minha pele sem hidratar, gente. Mesmo que esteja quente. Então, às vezes, assim, essa água prebiótica, aquelas brumas também perfumadas, são o meu socorro nesses dias. Porque se eu borrifar pra sua mão, parece uma aguinha. Então, seca rapidinho, a pele absorve e tá ali. Não é uma super hidratação. Mas pra dias quentes, eu acho que super combina, tá? Então, eu esqueci de trazer. E vamos lá aos perfumes. Eu vou falar tudo misturado aqui. Perfumes, bora splash e tudo, tá? Usei o meu Linda Summer. Eu tinha feito um vídeo de perfumes que vinham na Beach Week, né? O Boticário. E aí, eu falei sobre ele. Então, me deu vontade de usar. Que é um frutado bem gostosinho, tá? O Linda Summer. Bem frutadinho, bem gostoso. Infelizmente, não fixa e projeta tanto na minha pele. Mas é um perfume que eu acho a fragrância muito gostosinha. Pra quem gosta de frutados, com toque adocicado, bem fresquinho. Eu acho que vale a pena. Usei também o meu Capture, que foi junto com o hidratante dele. Da linha Ecos, da Natura, tá? Ele é bem... Gente, eu acho que ele vai muito na vibe do Ecos Moça. Mas não são iguais. Aqui eu sinto um azedinho. Algo diferenciado. Só que são fragrâncias suaves, leves, pra aquele dia que você quer algo bem mais rente à pele. Que você quer se sentir perfumada, mas mais pra você do que para os outros. Te deixa naquela hora perfumada, mais rente à pele. Muito gostosinho. Dá pra ser assinatura. Uma versatilidade muito boa. Então, usei ele também. Durante essas semanas aí. Usei, gente, o meu Capricho Hello Start. Da O Boticário também. Gente, me surpreende esse perfuminho. Ele fixa muito na minha pele. Eu usei ele durante o dia. E outra vez, tava lá e eu resolvi repetir novamente o uso. E usei à noite. Gente, eu borrifei assim umas... Dei umas cinco borrifadas pra dormir. No outro dia, eu estava com o cheiro perfeito. Perfeito desse perfume na pele. Então, assim, é um perfuminho que na minha pele tem um bom desempenho. Adocicado. Tem um toquinho aqui de como se tivesse um morango. Mais leitoso. Muito gostoso. E pra mim, super valeu a pena, tá? Eu sei que muita gente não gostou. Mas pra mim, super valeu a pena. Usei o meu bendito Cacto. Que tem um cheiro adocicado com fundinho fresco também. Muito bom. Vou andar mais rapidinho, gente. Porque o vídeo já tá longo, né? Usei o meu Barroco Tropical. Bem gostosinho. Mas é aquele perfume na linha mais clássica. Um perfume mais elegante. Inclusive, eu usei pra dormir. Então, eu dei duas borrifadias mesmo. Só pra sentir. Porque ele tava muito tempo parado. Eu tinha pegado o Urban Balé pra fazer o vídeo. E aí, resolvi pegar esse aqui pra uso. Mas é o perfume que eu tenho que colocar mais pra jogo. Porque eu acho ele elegante, sofisticado. E com a vibe bem versátil. Dá pra você usar pra trabalhar. Dá pra você usar no dia a dia. Mas ele tem esse toque mais elegante também. Então, eu acho que ele combina, assim, com ocasiões formais, tá? Usei o meu Native Spa Royal Plum. Que tem o cheiro da ameixa, tá? Daquele Native Spa de ameixa. Que eu gosto muito. E já foi minha assinatura, inclusive. E esse aqui eu decidi botar pra jogo. Porque fica lá paradinho. Então, eu gosto desse adocicado, assim. A sabonetado. Outro perfume que tava paradinho também. Que eu resolvi usar. Foi o La Fleur. Eu acho que é assim que se fala. Da Mahogany. Que é um perfumão. Que é um perfume também que eu acho mais sério. Eu não acho aquele perfume aberto, não. Eu acho ele mais sério. Com um toque sedutor. De mulher sedutora. Mas, sabe? Aquelas mulheres sensuais. Mas que se cobrem. São sensuais no andar. No falar. Na roupa mais justinha. Mas, assim. Nada que mostre muito o corpo. Eu acho que esse perfume tem a cara desse estilo de mulher, tá? O La Fleur é um perfumão. Mas, é um perfume que eu não consigo usar facilmente, tá? Outro perfume também que eu usei. Foi o meu por Blanca Mais Essence. Que é esse floral atalcado, rosado. Bem romântico. Gostoso também. Tem uma versatilidade muito boa na minha pele. Usei também o meu Cláudia Leite. Que eu mostrei pra vocês também. Um vídeo aí de amadeirados femininos. Deixa eu ver se... Não, tá no lado certo. É porque atrás não dá muito pra ver. Mas, é o Cláudia Leite aqui. Esse é o tradicional. Que, inclusive, eu tenho uma miniatura que tá prestes a acabar. Só tenho um dedinho. Mas, eu resolvi usar aqui desse frasco mesmo. E, no dia, gente. Eu usei ele. Que, na verdade, eu não ia usar ele. Eu ia usar no outro dia. Mas, eu peguei esse aqui pra usar. O da Contenho Grama. E o borrifador desse aqui tá com defeito, gente. Infelizmente. Tava um dia, assim, mais fresco aqui. Não era frio, mas tava mais fresco. E aí, eu borrifei. E aí, ficou assim... Não me senti perfumada pra sair. Vamos dizer assim. É um perfume de poucas borrifadas. Mas, o borrifador não tava legal. Aí, eu borrifei o Cláudia Leite por cima. Porque ele também tem o nosso de patchouli. Só que o nosso de patchouli é mais adocicado do que eu sinto aqui. Que eu acho mais terroso. Mais fechado. Mas, eu acho que super combinou. E ficou bem legal, tá? Então, no mesmo dia, eu usei eles dois. Usei o meu Alegria Brasileira, gente. Que tá perto de acabar. O perfume viciante, gostoso, fresquinho. Eu sinto o cheirinho de cajá aqui nessa fragrância. É muito gostoso. Ele tem frutas aí das regiões brasileiras. E deixa o perfume bem fresquinho, bem gostoso e agradável também, tá? Usei o meu La Victoria Intense. Que é um perfume também que não pode faltar mais aqui. Que é um dos meus mais elogiados de toda a coleção, gente. Juro pra vocês. Eu sempre diversifico. Eu sempre vou, tipo, cada dia da semana eu vou com um perfume pro trabalho. E esse aqui é daqueles que no dia que eu uso, eu tenho certeza que mais de uma pessoa vai me perguntar que perfume eu tô usando. Ou vai elogiar o meu cheiro, alguma coisa. É um perfume que me rende muitos elogios. Muito gostoso. Só que precisa gostar da nota de tuberosa que tem aqui. Muito evidente, chicletada. Bem evidente aqui, tá? Usei também, gente, o meu Candy da Nuance. Que hoje acho que é Nuance Yellow. Esse aqui é inspirado no Pink Sugar, tá? Eu acho que a similaridade é muito boa e a qualidade também. Fixe e projeta super na minha pele, tá? São os perfumes da Nuance. Eu acho que tem uma qualidade muito boa. E esse aqui foi logo da primeira remessa. Eu acho que já estão em outros frascos e tal. Mas eu gosto dessa garrafinha que eu acho bonitinha. E esse aqui, fixe e projeta muito. Eu tava afim de usar algo doce, bem doce. E aí eu usei o Candy. Esse aqui, gente, tá nesse frasco aqui do Ecos Moça. Mas ele é o Boa Noite. Cuide-se bem, Boa Noite. Porque pocou o frasquinho. Eu já falei pra vocês. Eu tava manuseando pra fazer vídeos. Aí pocou. E aí evaporou muito. E depois eu coloquei aqui nesse frasquinho. E metade no outro. A outra que tava no frasco, meu marido já usou. E agora eu coloquei aqui. Esse aqui, na verdade, eu não usei em mim, tá? Eu dei umas borrifadinhas assim na cama. Eu tinha limpado meu quarto, trocado os lençóis. E aí eu gosto de dar umas borrifadinhas assim na cama. Porque eu não gosto, eu não gosto, não. Eu não posso usar maciante nas roupas de cama, assim. Travesseiro, de fronho, essas coisas. Porque minha alergia ataca. E esses perfuminhos assim que tem essa pegada, mais de calmaria e tal. Eu dou umas duas borrifadinhas assim durante o dia. Pra poder dormir. E eu gosto bastante, tá? Eu gosto de borrifar nas cortinas também. Usei meu Preludia C Blush. Que também tava aí parado já há um tempão, tá? Da Eudora. Que tem um cheiro aqui meio que de coco, de chocolate branco. Cada pessoa sente uma coisa. Mas ele tem um adocicado, cremoso, bem confortável e gostoso. Só precisava fixar um pouquinho mais na minha pele. Mas é um perfume que eu gosto bastante. Eu gosto muito mais dele do que o irmãozinho dele. Quem me acompanha sabe. Usei também o meu Essencial Supreme. Que é um perfumão, né, gente? Um floral atalcado de presença. É aquele perfume que você não passa despercebido. Te rende muitos elogios. Mas eu não acho um perfume fácil de agradar. Eu vejo muita gente até desapegando do Essencial Supreme. Porque ele tem uma pegada floral. Com um toque adocicado. Mas não é aquele adocicado, docinho, bobinho de jujuba. Sabe? Que a gente sente uma jujuba aqui. É como se fosse uma jujuba doce. Com um talquinho assim por cima. Mas muito adulto, tá? Ele é adulto. Ele é mulher. Ele é noturno. Ele é pra chamar atenção. É pra deixar rastro. Essencial Supreme pra mim. Funciona muito assim. Usei também, gente. Esse aqui que é um vício. Que é o Surreal Magic. Inclusive, é onde já tá o meu. Tá aqui, ó. Perfume adocicado. Gostosinho. Mas eu acho ele bem jovial. Bem dia a dia. Apesar de doce. Eu acho que combina em dias quentes. Não me traz nenhum tipo de náusea, tá? Mas eu sei que muita gente não consegue. Mas eu já falei pra vocês que eu tenho problemas em sentir fragrâncias muito doces. Eu sempre acho que não é tão doce assim. E essa aqui é uma dessas que eu não acho que é doce assim. Mas ele é bem gostosinho. Quem tem, assim, uma sensibilidade maior na outras doces. Pode achar ele bem doce. Mas eu consigo usar em dias quentes. E eu acho que o adocicado dele é super confortável, tá? As pessoas remetem ele a algo de gel leger. Mas eu não acho tão parecido, não, tá? Usei também o meu Love Lily. Também essa semana. Pra dormir, inclusive. Que eu usei o hidratante. Esse cheirinho que vocês sabem que me conforta. Eu tava com decante ainda. Com um pouquinho. Que eu tinha duas amostrinhas. Coloquei, usei. E agora eu tô usando direto do frasco aqui. Mas uso com passimônia. Primeiro, porque não é uma fragrância barata. E segundo, porque eu gosto de usar pra dormir. Eu gosto de sentir esse cheirinho pra dormir. Minha calma. Já falei pra vocês que a nota de rosas. Tanto a miscarada, quanto mais macia. Mais, não sei, gente. Me dá uma sensação de calmaria. Muito gostosa, tá? Então, o Love Lily é um queridinho aqui. Apesar de não ter grandes desempenhos na minha pele. Ah, gente. Não sei se eu vou conseguir mostrar tudo pra vocês. Porque já tá quase 20 minutos. Usei também o Celebre Sua Força. Que é bem dia a dia. Um perfume fresco, gostoso. Dá essa sensação de pessoa limpa, cheirosa também. Não fixe pra já tá muito. Mas eu gosto bastante. Usei também o meu Pitadas de Humor. Ó, gente. Onde já tá? Porque ele é muito fresquinho. Ele é muito gostoso. A gente espera que seja mais frutas amarelas, laranjas. Que tem aqui, eu sinto. Mas ele é bem fresco também. A gente sente um cítrico como se fosse de limão aqui. Bem gostosinho. Pra dias quentes, gente. Perfeito. Muito bom. Usei o meu cupcake da Old Malu. Tive que pausar pra espirrar. O meu cupcake da Old Malu também já tá, ó. Prestes a acabar. É um adocicado com cheiro de caramelo muito gostoso. Pra você que tem o sorvete napolitano da Thier ou o toffee da Parfum Marie. São cheiros muito parecidos, tá? Ele é bem doce pra dias frios mesmo. Usei também o meu pimenta vermelha, framboesa e pimenta vermelha. Quem tá usando mais o meu marido, onde já tá, ele seca rapidinho, gente, os perfumes. Porque quando ele cisma com um, ele usa só aquele. Então, ele seca muito rápido os perfumes. Eu usei, acho que umas duas vezes, ele que usa mais. Usei também o meu coffee, o Amaluki, tá? Que não é muito queridinho por muita gente, mas por mim é. Olha onde o meu já tá, gente, ó. Atalcado, gostoso, doce na medida. Todo na medida. E fixa muito, muito em mim, tá? E ele fica muito atalcado. Até me surpreendi que a primeira vez que eu usei eu não senti tanto atalcado. Dessa vez eu senti. Cada vez que eu uso, eu sinto mais atalcado ele. Usei o meu Luna Valentia. Que é outro perfume viciante também. Bem gostoso. Aqui pra mim é uma mistura de vários perfumes. Do Ilia Secreto. Com o Luna Infinito. Com tantos perfumes, tá? Muito gostosinho também. Fácil de agradar. Não acho ele perfumão, mas acho ele um perfume gostoso e fácil de usar. Usei também o meu Paz e Humor. O desodorante. Que esse aqui eu comprei mais pra mim marido que pra mim. Mas eu já usei ele ainda não. Porque esse aqui tá lá no banheiro. Ele gosta de terminar um pra começar a usar outro. Bem gostosinho, gente. Fresco pra dias quentes. Nossa, muito bom. Eu comprei o kit. Foi ele e o perfume. Usei o meu B.U. Da Amaca Paris. Esse aqui foi a Maria do Cheiroso do YouTube. Que me mandou. Que ela sabia que eu tava muito curiosa. Ele é inspirado no Yes.i.m. E tem assim uma cereja mentolada aqui. Muito gostosinha. Não sei de semelhança, tá? Usei o meu Liana Cristal. Que é esse floral muito gostoso. Vibrante e aberto. Com a saída frutadinha também. Usei o meu Botica Poção da Aventura. Que tem um cheirinho aqui de maçã. Tipo uma bala de maçã. Mas azedinha. Ardidinha. Não é tão doce. Não. Ele é mais fresco mesmo. Voltado pro fresco. Bem gostosinho. Usei o meu Imense também. Que eu fiz um vídeo. E aí eu tinha mostrado ele. Que ele tava paradinho. Resolvi usar pra colocar pra jogo. Bem gostoso. Ele lembra Yogurt Girl. Mas é muito mais usável. Ele tem uma pegada mais floral. Mais aberta. Tá? Pro dia a dia. Usei o meu Attraction Desire. Acho que é assim que se pronuncia. Que tem essa cereja também. Que eu acho mais fresquinha. Mais gostosa. Bem usável também no dia a dia. Eu consigo usar tranquilamente. Eu sei que algumas pessoas não conseguem. Mas pra mim. Ele é um perfume dia a dia. É um perfume gostoso. Sim. Mas eu não acho que ele. Que ele. Tem uma pegada sensual. Para dia dos namorados. Como ele foi lançado. E pra finalizar. Acredito eu. Que consegui mostrar tudo. Usei o Calma na Alma. Que é o do Muguê e Musk. Tá? Inclusive usei o outro também. Mas eu acho que eu esqueci de pegar. Esse aqui é da O Boticário. Da linha Aromaterapia. Tá gente? Então esses foram os meus usados. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa o vídeo muito longo. Que o Senhor possa nos proteger. Nos abençoar. Nos iluminar. Em mais uma semana. Tá? Que seja uma semana de paz. De sucesso. Muita saúde e paz. Pra todo mundo. Tá? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.